Oi meus amores, tudo bem com vocês? Um erro muito comum que muitos profissionais infelizmente cometem com clientes que tem cabelos ondulados e cachados com crespos é oferecer químicas pra ela logo de cara, logo quando ela entra no salão. Eu já vi muito desse tipo de depoimento em grupos de cachados, ondulados e crespos e eu vou te contar o depoimento de algo que aconteceu com um amigo meu e que ele ficou muito constrangido. Ele tem cabelo crespo e ele tinha acabado de se mudar de cidade então ele tava querendo conhecer, né, salões novos, enfim ele precisava cortar o cabelo e ele foi conhecer um novo salão. Chegando lá ele falou que ele queria um corte de cabelo, ele pediu só o corte e aí a profissional que foi atender ele sem perguntar pra ele se podia ou não ela já chegou com uma mistura que ele sentiu o cheiro de formal na hora e aí ele perguntou, isso é pra mim? E ela respondeu, sim, eu vou aplicar no seu cabelo porque isso vai fazer abaixar mais o volume, tirar os cachos e vai facilitar pra eu poder cortar. E ele falou, não, mas eu não quero, eu não pedi isso eu pedi só o corte. E aí ele disse que a profissional insistiu mais um pouco insistiu, insistiu, mas ele bateu o pé e ele falou que não que ele não ia deixar aplicar qualquer coisa no cabelo dele que ele queria apenas o corte. Ele disse que ela fez o corte, mas que ela ficou reclamando um tempão de que ia ser melhor se ela aplicasse o produto. No final das contas ele disse que o corte de cabelo nem ficou tão ruim não ficou do jeito que ele gostava, mas não ficou ruim. Mas o que mais motivou pra que ele nunca mais quisesse pisar os pés naquele salão foi o fato de que foi oferecido pra ele um tratamento que ele não queria fazer. Então, gente, é muito constrangedor pra um cliente estar ali pedindo um serviço e aí a pessoa fica oferecendo várias vezes um serviço que ela não solicitou. E pior ainda, eu acredito que se o meu amigo não tivesse batido o pé e falado que não, ele não ia fazer essa química era bem capaz da profissional ter conseguido convencê-lo a aplicar a química e ele poderia se arrepender muito daquilo. Assim como já aconteceu com várias outras meninas que acabaram fazendo a química e depois se arrependeram. E aí a probabilidade dessa pessoa voltar no seu salão depois é muito pequena. Então, como você pode acertar nesse quesito? A pessoa chegou e foi pedir só um corte de cabelo pra você você vai conversar com a pessoa durante o corte vai entender o que ela gosta, o que ela não gosta no cabelo dela e às vezes no meio dessa conversa você pode descobrir que alguma química poderia sim beneficiar o caso dela. Às vezes a cliente tem interesse de fazer algum procedimento que vai deixar os cachos dela mais abertos como um relaxamento, por exemplo. Às vezes não, ela não quer de jeito nenhum fazer procedimento mas ela tem interesse de no futuro fazer luzes, mechas ou de pintar o cabelo e a gente sabe que o cabelo cacheado, ondulado e crespo ele precisa de mais cuidados pra fazer esse tipo de procedimento e ela só vai fazer esse tipo de procedimento com o profissional que ela confia. Então se você oferecer serviços e tratá-la de uma maneira com que ela tenha confiança no teu trabalho não só você vai conseguir um cliente fiel que sempre vai cortar com você o cabelo como também você vai ter um cliente que vai futuramente fazer outras coisas com você e também consequentemente vai trazer mais pessoas pro seu salão. Gostaram dessas dicas? Achou que fez sentido pra vocês? Se inscreve, compartilha esse vídeo com mais profissionais pra eles chegarem até aqui, pra gente ampliar essa conversa e eu vejo vocês no próximo vídeo. Então um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!